E aí, galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vlog... Não quer mais? Toma. Quer? Toma. Enfim, veio um monte de gente aqui na minha casa, gente. Resenha aqui em casa, vou mostrar pra você todo mundo que veio aqui. E é isso, vou mostrar tudo. Explodiu! Explodiu! Gabi, Gabi, Gabi Souza, vai! Olha essa lindeza que tá aqui, gente. A Iris, tá o Fábio, tá todo mundo aqui em casa. Pedro tá aqui, Mila, Luan, Felipe. E, gente, tô apaixonada nela, sério. Olha que fofa, tomando o leitinho dela de boa, bem tranquila. Gente, é só risada, vocês não têm noção. Só risada não dá com o Fábio, sério. Não dá, não dá. Ai, seus lindos! Vocês não estão me ouvindo porque está quebrado meu microfone. Quer, gente, chat? Ó, nunca, nunca. Quando tinha áudio, batia 40. Então eu já entendi, é deixar sem áudio pra bater 130. 130 pessoas na minha live, eu tô me sentindo muito fê. É do que... Hey, Brasil! Vamos falar inglês. Hey, Brasil! Hey, Brasil! 144! Um a 300, um a 300. Pega champanhe! Hey, you got a yummy! Yummy, yummy, yummy. É sem som, né? É sem som, né? É sem áudio, tudo sem áudio. E aí, galera, por isso que eu tô muito feliz, bati 88 mil seguidores. 150 pessoas na minha live. Nunca, nunca, nunca aconteceu isso na minha vida. Nunca, antes, na história. Nunca. Como áudio, imagina sem áudio. Eu jamais imaginei que fosse acontecer isso. Ai, você não tá ouvindo, irmã do Felipinho. Não tô nem me ouvindo, né? Então... Aí, como eu amo você, faz o coraçãozinho. Pepe. Pepe! Galera, agora a gente vai ir pra praia. Nossa, tinha um cadarço dentro do meu bolso. Mas enfim, a gente vai pra praia, então a gente tá colocando moletom, porque tá muito frio e vai todo mundo. Fábio, que eu vou sair do banheiro, vou fazer agora minha make com as minhas maquiagens. Tô passando com esse teu quarto de princesa. Agora, gente, tô fazendo uma make bem basiquinha, ó. São rímel, esse rímel é muito bom. Isso não cai. Depois eu vou fumar, porque ó, tem um gosso que tô meio coladinho. Já estou pronto, vou só passar um perfuminho, gente. Esse perfume é muito bom. Você não tem noção, o cheiro dele é muito bom. Muito gostosinho. Eita. Aqui, pronto. Dois já basta. E o mais legal, gente, é que a tampa dele é de imã. É muito bom, isso. Facilita muito a minha vida. Enfim, eu já estou pronta. Prontíssima. E agora partiu praia. Vamos voltar pra lá. Não, vai ter uma live. Nossa, a Mila e o Luan vai lá pra fazer a Milena e eles vão ligar pra mim e pro Felipe. Então eu espero todo mundo nessa live, viu? Vai ser muito legal. Muito top. Vai ser demais. Vai ser um pouco parecida com a live. Já vamos, estamos indo já, todo mundo. O Luan tá lá atrás. O Luan também. Você quer que eu ver? Ok. Minha mãe tá com o mesmo chinelo que você. Ok. Ok. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.